Calma e sabedoria É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg No primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro1337 e tenha 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade No caso, uma M9, uma baioneta e uma flip 3 facas para 3 pessoas diferentes em Insane.gg, o link está na descrição E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s do Doppler Para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição Você tem problemas com FPS no CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma baioneta Doppler e de uma baioneta TigerTooth Formulário na descrição, FPSGO.com.br Acesse agora Vamos lá rapaziada, compizinho, mirage O bagulho é o seguinte, não vou nem comprar nada nesse primeiro round porque eu quero o mais rápido possível Então se eu faço umas killzinhas aqui, vai ficar God, vai ficar safe A Alp tá com duas grandes novidades aí que, sei lá, eu tô com uma surpresa Um barulho B ou impressionante? É, não é B mesmo, com certeza que é B É B, tá piloto, teve até faca no Smiley, o Smiley caiu Boa PR, joga Tá colado aí Vai Grate É reflake, é reflake, vai Grate, vai Grate Tem van, tem van Boa Grate Tem defuse, tem defuse Ave Maria Não precisa não, não precisa de defuse não, pai Não precisa de defuse não, o cara caiu Só esperar voltar, mas é nóis Tá safe, God, primeiro round, é nóis Tem dinheiro pra Alp? Tem, mano, já tem dinheiro pra Alp No segundo round, vai ser loucura Vai, mas não tem problema não Eu vou meio, ó, rapaziada, vou meio, o P.R. fica aí A Alps, rapaziada, o bagulho tem Silenciador e Mira Laser Tchuu, que bizarro Morre pelo pai, morreu pelo pai, tá pelo Igor Ó Mira Laser tá firmeza Relaxa que a smoke tá com Eita Oxi, aqui é Alps, viado O que? Meu Deus do céu Alps Ah não, mano, esse Alps Mas vamos lá, vamos recuperar Alps 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 Futuro Alps Futurista Alps Filiato É Palácio? É, Alps tá Palácio Tá, eu vou Palácio, eu vou Palácio Só faz barulho aí vocês, mano, que o pai tá chegando pelas costas Tem CT, viu? Filha da Vamo, vamo rushar a caverna aí e pegar essa Alps Lá ganha meta e pegar essa Alps Duas killzinhas de justi cagada aí é... Nóis, tá ligado? Ele fez muito cedo o Bridge Aí nem se o cara fosse o Flash pra tá na caverna Ó o Palácio pegando todo mundo de costas Nem olhei pra esquerda Perri joga, mano Ó o rush, rush reverso É isso, ó o perri, tio É o rush reverso Cadê a Alps? Falta achar ela Tá com o Spook Peguei Pega, pega a Alps É isso Cadê a Alps? Tá aqui, ó Cadê a Alps? Tá aqui, ó Vem, o cara veio caverna Deixa que caverna é do pai Tá com cara de fake, mano Com meu cabecinha Boa, Perri Ó, tem mais um lá Boa Relaxa A mira laser do pai pega Meu pai Confia É a mira laser, tio É a mira laser Confia O bagulho tá... Mano, não é futurista, tá ligado? Mira laser não é um bagulho futurista Já existe É comum, pá Scope também, mano Só comprar o adaptador Smoke O que? Aí, Eden E aí, o jardim do Eden Tudo B? Tinha uns dois, três B Vou tentar comer esse palácio aqui Será que os caras conseguem ver a minha medida ali? Tô sentindo que os caras vão girar ainda, hein, mano Vai e fudeu Fica ali, véi Vai e fudeu Relaxa Ah, mano Valeu Caraca Eu não deveria ter errado aquele primeiro tiro Mas acontece Mano, eu tô com o dinheiro exato aqui pra uma WP Tamo perdendo a partida, mano Não sei como a gente tá perdendo Mas tamo Tem mais palácio Fez uma grana ali Ah não Ó o Spook House Vai, Felipão Ferri, se você jogasse de Alpe de TR Pra onde você iria nesse round? Meio Vamos ruxar meio pela liga ali, guys Bora meio, bora meio, time O P.R.E. O P.R.E. é ídolo Falei Falei Ah, não Tem dois, mano É aqui, guys É aqui pra ter uma AWP novamente Ó, ruxei B É caverna Eu e o P.R.E. ruxamos B Aiuda-me, aiuda-me Aiuda-me Isso, 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 isso Os caras vão te comer mal Vou bangar, vou bangar, peraí Banguei só pra passar Me ferrei, mano Os caras iriam te comer, viado Como assim? Não entendi Joga, joga Ganhou, mais uma vez O que é isso? Tem outro P.R.E. O cara tá o rei do flick e do RP Caraca, tio É só HS Homem é HS Jogador caro Não queria dizer Eu vou, eu vou, eu vou Eu tô de AWP de novo Só queria jogar de AWP, colete e granada O bagulho é ou AWP sem colete Ou AWP, colete sem granada Eu vou, vou, vou fazer um ruxo de palácio, mano Eu não tô afim de ficar parado, não Tô afim de agressivar, tá ligado rapaz? Ó, como balança o agulho 100% realista, tio Galera, eu tô na base dos caras, mano Vários meios Tá, eu tô quase também Ah não Por que tá cravado aqui, pai? Vou fazer ele perder sem nem ele plantar, velho O que que é vendo? Usa a mira laser A laser É isso, é a laser Ela pega onde você mira, filho Droga uma AWP e droga Não, eu quero essa daí não Eu quero a do Felipão Eu quero a do Felipão, ó Liga não, pai Tem 2 PC Tem 2 PC Meu Deus Só que não saco Joga muito Aí ferrou, filho Ah não Nossa Olha essa daqui, mano Vamos ver se essa daqui é melhor A padrão do game Tá ligado? Pode ser Tem rato, é B É B Tu costa, galera Tu costa, boboça Ah não, mano Olha o cajuzinho, tio Great, não brinca, Great Great, não brinca, Great Você não é o code, tio É isso Já dá Morreu Defusa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se ele defusa, eu mato ele Meu pai amado Eu acho mal o PI Deve ter, não sei não Eu não tenho Eu vou comprar só uma dica aqui pra cima onde eu tenho Se você tiver na boca pra entrar lá eu flash Pode fazer, pode fazer Pode fazer, pode fazer Pode fazer, pode fazer Pode pegar Ó, tá ceguinha Vem Mercado miado Tomando mercado na HE Vou ver te joga na HE, tio Plantei Eu vou ser maluco Ai Vai, agora é a hora da ALP Bagulho até com adesivo agora Que eu colei anteriormente Paguei 5 mil Esse clã mística Katowice 2014 Pra colar na nova ALP da Iza Eu sou o primeiro do Brasil a jogar com ela Aljuda Aljuda Aljuda, fio Esquece Ó, tem mais um por aí, mano CT Tomou Ó, que firmeza, mano Tomou de exemplo Tomou de exemplo Ficou no exemplo Ficou no exemplo Ah, vou bangar a liga e vou dar Vou na mira Vou na... Vou na mira Vou na mira laser Filha da mãe Pega a minha ALP aí, pio Pega a minha ALP aí, pega a minha ALP aí Meu Deus do céu Boa O bagulho, o dinheiro tá exato O dinheiro tá exato, rapaziada O dinheiro tá exato O dinheiro tá exato Vou fazer um pique ali na B Tem liga de ALP Liga Tá aqui Peguei um aqui Mano, tem mais um, velho Tem mais um Eita porra É, tomou de mira laser Vou pegar ali nas costas, ô Terry Vai, vai, vai que é sua Tá CT Vai tá na mira laser Vai tá na mira laser É isso, toma a tete Que firmeza, mano Ai, mais um bombe, mais um bombe, mais um bombe, mais um bombe Mano, cê é louco, vou ter que mijar, fio Eita Vou ganhar na Glock, fio Ai, não é ALP que eu gosto Filha da... Galera, eu vou falar, só tem um jeito da gente recuperar essa alta Vai todo mundo passa no shield Eu vou bangar duas aqui no lustre Na segunda bang, quando a segunda bang estourar vocês vão pular bomb e comer CT, confia? E eu, vou plantar direto? Planta direto, isso, isso Vai todo mundo passa no shield Quando a segunda bang estourar vocês comem e comem CT Não troca a cabeça e a diagonada, só comem CT No shield, no shield, isso Mano, o Great caiu, velho Ele é gordo, ele é gordo Aí ó, banguei uma, duas Vai, vai, come porra Fofinho, mano Senhor Ó, Terry, quando eu vou pular, quando eu bater na sua cabeça já vai pra frente, beleza? Tá Nada aqui Nossa, mano, all time, velho Boa Tem liga, Rinha, cuidado Vou bangar liga pra vocês Vou bangar liga pra vocês, ó Joguei liga Biango menos 88 Morreu Boa Ele, sabia que ia tomar, mano, sabia Ele já tá na B, ô, Filipão Tem um menos 61, Filipão Caralho, eu comei ele, velho E eu tô tornando o vídeo secando o meu setup É isso, rapaziada Lembrando aí, todos os dias dos vídeos novos Se inscreve aí no canal, tá ligado? Foi o primeiro brasileiro a testar, né? A WP com mira laser e silenciador Ah, beijo Mano, você já viu algum outro brasileiro fazer esse vídeo? Então não fez, então cala a boca e é isso Falou, rapaziada Tamo junto Valeu Todos os dias dos vídeos novos Seja o último conteúdo de qualidade Relação do BCS2 Seu canal foi feito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, galera Eu vou cuidar aqui até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau